Que roupa? Ele foi assim, tá louco de cê pular na água que ele tá te secando faz muito tempo. Oxi! Nossa senhora! Caramba! Essa foi... Eu que falei pra ele essa aqui agora, tá? Você falou pra ele? Você mandou pra ele essa? Não, não, não. Eu falei pra... É que na verdade tava no meu celular... É que... Ó... Não me complica um. Tá me complicando aí. Só um. Obrigada! Ó... Mas aí, cê já andou de barco? Ah, não. Complicando ele. Cê ouvi? Tá complicando ele. E aí, cê já andou de barco?